Você conhece o que faz o profissional de gestão financeira? Saiba que este é uma profissão das mais requisitadas no mercado de trabalho, principalmente em termos de crise em que ele gerencia recursos que são escassos. Ao longo do curso você terá contato com várias disciplinas, entre elas matemática financeira, planejamento estratégico, gestão de pessoas, enfim, uma formação completa para que você esteja preparado e capacitado para o mercado de trabalho. Estudando na modalidade IAD ainda terá acesso a toda a infraestrutura que lhe dará todo o apoio necessário. Ao longo do curso terá contato com os professores, doutores, mestres e doutores, que mesmo à distância não farão que você fique sozinho. Terá ainda acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, a nossa biblioteca digital, a rede de polos espalhadas por todo o país. Enfim, você tem na mão toda a infraestrutura necessária para que tenha uma formação e seja um profissional competitivo no mercado. Venha para a Unifaciar. Aqui é o seu lugar.